Vereador de número 12, 612, João Mota! Vem pra cá, João Mota! Em nome do Rostoso, né, que é o Artur, mas do Vazico, cumprimento todos os meus companheiros, a vereadora aqui no palco, e em nome de Deus, quero agradecer a presença de todos vocês e desejar uma boa noite. Gente, ó, vocês já me conhecem, já tem muito tempo, porque eu comecei junto com o Artur, já tem, fui vereador já 20 anos, 16 anos aqui, 4 Corvo Novo, tudo que tem no Pingo d'Água Pim, foi nós que fez, né, com a ajuda de Deus e de vocês, né, tá o Artur aqui, ó, nós foi vereador, eu tinha o prazer, né, a honra de trabalhar com ele 4 anos, com o Breno, com o Marim, com o Elgin, duas vezes, 4 Corvo Novo e 4 aqui, tudo que tem no Pingo d'Água Pim tem participação minha. Então eu tô aqui pedindo vocês, dia 2 de outubro, vota no 12, Artur e Vazico, e 12, 612, que é João Mota, pra representar vocês de novo. Bacana demais os nossos candidatos ao cargo de vereador. Convidamos aqui à frente, candidato a vereador, de número 12, 888, Márcio Patoré!